E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu trouxe mais uma sugestão de chaveirinho aqui pra vocês, tá? Hoje eu vou ensinar, olha, esse sapinho aqui, super fofo, olha que lindo que ele ficou. Ficou muito, muito, muito bonitinho. E esse sapinho aqui eu fiz com a lã Le Monde, é assim que chama, né? Le Monde, deixa eu até ver aqui, olha, Le Monde, tá? Eu fiz com essa linha aqui e a numeração da cor é essa aqui, ó, 0540. Então eu fiz esse sapinho com essa lã, lã Le Monde. Ela tem o mesmo tex da lã da Mollet, tá? É o mesmo tex. Nem sei por que que eles colocaram esse nome, mas eu fiz com essa lã e aqui na barriguinha dele os detalhes é com a lã Mollet, tá? Olha, ficou muito fofa. Fiz aqui um outro, olha, com a outra cor, tá? Um outro tom de verde. Esse daqui eu fiz todo com a lã Mollet, tá? Coloquei aqui, olha, o mosquetão, ó. E o legal desse sapinho são esses olhinhos aqui, olha só. Que lindo esses olhinhos, ó. Muito fofo. Que dá todo charme aqui pro nosso sapinho. Esses olhinhos vocês encontram lá no site da Leila, tá? Os acessórios que eu usei aqui no vídeo. Aqui o mosquetão, a argola e esse olhinho super fofo. Olha aqui, dá todo charme aqui pro nosso chaveiro. Vocês encontram no site da Leila. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Então, é essa a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês gostem. Deixa aí o joinha pra mim, tá? Não sai daqui sem deixar o joinha aí pra mim. Compartilha o vídeo. E você que tá chegando também aqui pela primeira vez, que ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aproveita aí, já se inscreve, ativa o sininho que é pra não perder mais nenhuma aula. Vamos lá, então? Vamos fazer essa fofurinha. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Eu começo aqui com o anel mágico. Tenho aqui meu anel mágico e aqui dentro dele a gente faz oito pontos. Então, tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tenho aqui oito pontos, fecho o círculo. E aqui na segunda carreira a gente vai trabalhar ela toda em aumentos, tá? Então, pra cada ponto aqui da base vamos fazer dois pontos. Tenho aqui, olha, o primeiro pontinho, coloco aqui o marcador. Vou nesse mesmo espacinho onde eu fiz esse ponto e faço mais um ponto. E essa sequência aqui nós vamos seguir. Dois pontos pra cada ponto aqui da base e vamos finalizar essa carreira com dezesseis pontos. Finalizei aqui a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira vamos fazer um ponto e um aumento. Tá? Então, tenho aqui, olha, um ponto. Marco ele. Vou aqui para o próximo pontinho e faço o aumento. Tenho aqui um no mesmo espaço, mais um ponto, tá? Então, essa sequência aqui vamos seguir. Vamos fazer aqui um ponto, um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com vinte e quatro pontos. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira vamos fazer dois pontos e um aumento, tá? Então, tenho aqui um. Vou no próximo, faço um ponto. Tá? Então, fiz aqui dois pontos. Vou para o próximo pontinho e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui vamos seguir, tá? Dois pontos e um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira aqui com trinta e dois pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os trinta e dois pontos. Vamos para a próxima carreira. Nessa carreira nós vamos fazer um ponto pra cada ponto da base. Tá? Então, vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tenho aqui o primeiro ponto, vou no próximo, faço ponto, no próximo ponto e assim eu vou aqui por toda a volta, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira a gente vai começar aqui com treze pontos, tá? Então, tenho aqui, olha, primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto, tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aqui no treze eu insiro a agulha, pego a laçadinha, fico com ela aqui na agulha e agora eu vou fechar esse pontinho aqui com a cor branca, tá? Que é pra gente começar a fazer o detalhe da barriguinha. Então, fecho aqui, olha, deixo a cor verde aqui em espera e agora a gente vai fazer seis pontinhos aqui com a cor branca, tá? Então, vou aqui, olha, faço um, dois, três, quatro, cinco e aqui no sexto eu insiro a agulha, pego a laçada, fico aqui com ela na agulha e agora eu vou fechar aqui com a cor verde que eu deixei em espera, tá? Fecho aqui, deixando frouxinho aqui pra dentro, tá? E agora eu vou seguir com um ponto pra cada pontinho da base, ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. Aqui, olha, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira a gente vai começar aqui com doze pontos, tá? Um pra cada ponto da base. Então, tenho aqui um, vou no próximo, faço um ponto, tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aqui no doze eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela na agulha e agora eu vou fechar aqui com a cor branca. Fecho aqui, sempre lembrando de deixar o fio frouxinho aqui pra dentro. E agora a gente vai fazer aqui oito pontos com a cor branca, tá? Então, vou aqui no próximo ponto, ó, faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui no oitavo eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha e agora eu vou voltar a trabalhar com a cor verde. Fecho aqui, tá? E agora a gente segue com um ponto pra cada ponto da base, tá? Segue aqui com um ponto baixo, sobre o ponto baixo aqui até o final. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira a gente vai começar aqui com onze pontos, tá? Tenho aqui o primeiro, coloco aqui o marcador. Então, tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui no onze eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha. E agora eu vou fechar aqui com a cor branca. Fecho aqui, olha. Tá? E agora a gente vai fazer aqui dez pontos com a cor branca. Então, vou no próximo pontinho, faço aqui um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui no décimo, eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha. E agora eu vou voltar a trabalhar aqui com a cor verde. Tá? Então, fecho aqui esse pontinho já com a cor verde. E agora a gente segue com um ponto pra cada pontinho da base, tá? Sigo aqui com ponto baixo, sobre ponto baixo aqui até o final. Aqui, meninas, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, nós vamos começar aqui com um ponto e uma diminuição por três vezes, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um ponto. E agora eu faço aqui uma diminuição. Pego a alça da frente desse primeiro ponto, a alça da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro e faço um ponto baixo. Tá? Então, vamos repetir essa sequência aqui por mais duas vezes. Então, eu vou aqui, olha, faço um ponto e agora faço uma diminuição. Novamente, faço um ponto e uma diminuição, tá? Então, fizemos aqui um ponto e uma diminuição por três vezes. Vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto, vou aqui para o próximo ponto, insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha. E agora eu vou fechar esse pontinho aqui com a cor branca. Tá? Fechei aqui. E agora a gente vai fazer aqui uma diminuição já com a cor branca. Então, eu pego a alcinha da frente desse primeiro ponto, a alcinha da frente do próximo pontinho aqui, passo o fio aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Tá? Então, fizemos aqui uma diminuição. E agora vamos fazer seis pontos. Então, eu vou aqui no próximo pontinho, ó, faço um ponto, no próximo um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Então, fizemos seis pontos e agora vamos fazer uma diminuição. A alça da frente desse primeiro, a alça da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro das duas, fico aqui com a laçada na agulha e agora a gente fecha aqui com a cor verde. Tá? Então, a gente fecha essa diminuição aqui com a cor verde. E agora nós vamos trabalhar um ponto e uma diminuição por três vezes, tá? Então, eu tenho aqui um ponto e agora faço uma diminuição. Então, vamos repetir a sequência aqui por mais duas vezes. Um ponto e uma diminuição, tá? Então, eu tenho um ponto, uma diminuição. Vamos fazer aqui mais uma vez, um ponto. E uma diminuição. E aqui a gente tem, olha, dois pontinhos, onde a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho desse aqui da base. Dessa forma, tá? E a gente finaliza, então, essa carreirinha aqui com 24 pontos, tá? Agora, nós vamos trabalhar duas carreirinhas da mesma forma que se encontra aqui os pontos, tá? Nós vamos fazer duas carreirinhas da mesma forma que estão aqui os pontinhos. Então, eu tenho aqui, olha, a partir do marcador, eu tenho aqui oito pontos com a cor verde, oito pontos com a cor branca e oito pontos com a cor verde, tá? Totalizando, então, 24 pontos. Vamos trabalhar dessa forma aqui. Então, vamos começar fazendo oito pontos com a cor verde. Vamos trabalhar duas carreiras dessa forma. Então, eu tenho aqui, olha, um. Vou no próximo pontinho aqui, faço um ponto, tenho dois. Três, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui no oitavo, insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha, e vou fechar agora o ponto aqui com o fio na cor branca. Fecho aqui. Tá? E agora, a gente vai trabalhar oito pontos com a cor branca. Então, eu tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui no oitavo, insiro a agulha, pego a laçada, fico aqui com ela na agulha, e agora eu vou voltar a trabalhar aqui com o fio na cor verde, tá? Então, eu fecho esse último pontinho aqui com a cor verde. Fecho aqui, puxo aqui os fios pra ajustar. E agora, eu vou seguir aqui com oito pontos desse outro lado, tá? Oito pontos aqui com a cor verde. Tá? Então, eu vou seguir aqui até o final da carreirinha. Vamos fazer outra carreira exatamente igual como a gente veio fazendo essa, tá? Então, eu vou terminar essa carreira, faço mais outra carreirinha, e já volto aqui pra mostrar. Aqui, meninas, finalizei, aqui, olha, as duas carreiras retas, aquela que eu fiz com vocês, tá? E mais uma carreirinha, tá? Então, são duas carreiras retas, tá? Então, finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai começar aqui com uma diminuição. Então, pego a alça da frente desse primeiro ponto, vou aqui no próximo, pego a alça da frente, laço, passo aqui por dentro, e faço ponto baixo. Tá? Então, temos aqui uma diminuição. Vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto, tá? E agora, eu vou fazer novamente uma diminuição. Alça da frente desse primeiro, alça da frente do segundo, laço, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. Tá? Então, a gente fez um ponto e uma diminuição. Agora, vamos fazer aqui três pontos. Um em cada ponto da base. Tenho aqui um, dois, e aqui no terceiro, eu insiro a agulha, pego a laçadinha, fico com ela aqui na agulha, e agora, eu vou fechar aqui com a cor branca. Tá? Fecho aqui, puxo os pontos pra, os fios pra ajustar. Vou aqui no próximo pontinho, olha, e faço um ponto. Faço um ponto aqui já com a cor branca. Tenho aqui um ponto, e agora, eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro, e faço um ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui um ponto, uma diminuição. Agora, a gente vai fazer dois pontos. Então, tenho aqui um, ou no próximo, faço um ponto, tá? Então, fiz aqui dois pontos, e agora, eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente aqui do segundo, passo o fio aqui por dentro, faço um ponto baixo, tá? Então, fiz aqui uma diminuição, vou aqui no próximo pontinho, pego a laçadinha, fico com ela na agulha, e agora, eu fecho esse pontinho aqui com a cor verde. Fecho, puxo aqui os fios pra ajustar o ponto. Vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto, tá? Então, eu fiz aqui dois pontos, e agora, eu faço uma diminuição. Tá? Ó, fiz aqui uma diminuição, vou no próximo pontinho, faço um ponto, e agora, eu vou fazer novamente uma diminuição. Alcinha da frente desse primeiro, alcinha da frente aqui do segundo, laço, faço aqui por dentro, e faço um ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui uma diminuição, e restou aqui um pontinho, aonde a gente faz um ponto. Tá? Dessa forma. E a gente fica aqui, nessa carreira, com... Deixa eu só arrumar esse fiozinho aqui pra dentro. E a gente fica, então, aqui nessa carreirinha com 18 pontos, tá? Vamos, então, para a próxima carreira. E nessa carreira, a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho aqui da base, da mesma forma que se encontram aqui os pontos, tá? Então, temos aqui, a partir do marcador aqui, temos seis pontos, seis pontos aqui com a cor branca, e seis pontos com a cor verde. Totalizando, então, 18 pontos, e vamos trabalhar dessa mesma forma que se encontram aqui os pontos. Então, eu vou aqui, olha, no próximo pontinho, faço aqui um ponto, coloco aqui o marcador, vou no próximo, faço um ponto, tenho aqui dois... Três... Quatro, cinco, e aqui no sexto, eu insiro a agulha, pego a laçada, fico aqui com ela na agulha, e agora eu fecho aqui com a cor branca. Tá? Dessa forma. E agora, nós vamos trabalhar seis pontos com a cor branca. Então, tenho aqui, olha, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E aqui no sexto, eu insiro a agulha, pego a laçada, e vou fechar esse pontinho aqui com a cor verde. Tá? Então, fecho aqui, puxo, sempre lembro de deixar frouxo aqui pra dentro, que como eu não estou trabalhando com fio conduzido, eu deixo frouxinho lá pra dentro. Então, agora, vamos fazer seis pontos com a cor verde. Tenho aqui um... Dois... Três... Quatro... Opa! Quatro... Cinco... E seis. Tá? Então, a gente finalizou a carreira com os mesmos dezoito pontos que tínhamos anteriormente. Agora, eu tiro o marcador, vou aqui no próximo pontinho, faço aqui um ponto baixíssimo. E agora, a gente corta o fio, deixando um pedaço grande o suficiente pra fazermos a costura. Então... Corto aqui, corto já esse branco também. Tá, ó. Puxo aqui. E agora, eu vou dar um nozinho aqui com esse fio branco, com esse aqui que a gente deixou, olha. Tá? Então, eu dou um nozinho aqui só pra garantir que não vai soltar. Jogo aqui pra dentro. Tá? Ó. E aqui, o corpinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui o bracinho, tá? Então, eu começo com o anel mágico. Tenho aqui o meu anel mágico e aqui dentro dele a gente faz seis pontos. Tenho aqui, olha. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Fiz aqui os seis pontos, fecho aqui o círculo. E aqui na segunda carreira, a gente vai trabalhar dois pontos e um aumento. Tá? Ó. Vou aqui no primeiro pontinho. Faço aqui um ponto. Coloco aqui o marcador. Vou aqui no próximo pontinho. Faço um ponto. Tá? Então, tenho aqui dois pontos. Vou no próximo e faço o aumento. Faço um. No mesmo espaço. Mais um ponto. Tá? Então, vamos repetir essa sequência. De dois pontos e um aumento aqui mais uma vez. E vamos finalizar a carreira com oito pontos. Finalizei a carreira com os oito pontos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras retas. Tá? Duas carreirinhas com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou aqui, olha. Faço um ponto. Coloco aqui o marcador. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma. Tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreirinhas retas. Vamos para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai começar aqui com uma diminuição. Tá? Então, eu pego a alça da frente aqui do primeiro ponto. Ó. Pego a alcinha da frente. Vou aqui no próximo, pego a alcinha da frente. Laço, passo por dentro das duas. Passo aqui um ponto baixo, tá? Então, temos aqui uma diminuição. Coloco aqui o marcador. E agora, a gente vai seguir aqui com um ponto pra cada pontinho restante aqui da base. Tá? Então, vamos seguir aqui com ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. E vamos finalizar a carreira com sete pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os sete pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Tá? Um ponto pra cada ponto da base. Tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, a gente vai até o final da carreira, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. Finalizei aqui a carreira. Agora, eu tiro o marcador. Vou aqui no próximo ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. Corto o fio deixando um pedaço pra costura. E aqui, olha, o bracinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui a perninha. Tá? Então, eu começo, como sempre, aqui pelo anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tenho aqui os seis pontos, fecho o círculo. E aqui na segunda carreira, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Tá? Então, vou aqui, olha. Faço aqui um ponto. Marco ele aqui. Vou no próximo pontinho e faço um aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir, tá? Vamos fazer um ponto e um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com nove pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os nove pontos. Agora, nós vamos trabalhar cinco carreiras retas. Tá? Cinco carreiras com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o primeiro pontinho. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais quatro, tá? Então, vou fazer aqui as cinco carreiras e já volto. Aqui, olha, finalizei as cinco carreirinhas retas. Agora, eu tiro aqui o marcador. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Tá? Fez aqui um ponto baixíssimo, corto, deixando um pedaço aqui pra costura. E aqui, olha, a perninha está finalizada. E aí, olha, a perninha está finalizada. E aí, olha, a perninha está finalizada. E aí, olha, a perninha está finalizada.